Eu sou uma farsa, sempre que eu faço a abertura do Brisa Filosófica é uma mentira, porque eu faço depois que eu já editei tudo, eu sei o que eu preciso falar né, só que mano, cortei o cabelo, pá, eu não vou enganar ninguém, mas olha só, recentemente nosso canal alcançou 1 milhão de inscritos, e a gente gravou com o Joselito, gravamos um podcast, gravamos um 2 Comenta, então essa aqui é a nossa semana de gravação quando a gente completou 1 milhão. E antes de ir pra abrir, só preciso dar um recado muito importante aí pra vocês, que tá rolando adesivo de brinde lá na loja 1-2, meu parço, se você fizer qualquer compra acima de 20 conto em produtos, você ganha um pack de adesivos aí pra você colar onde você quiser, dá pra colar no seu celular, dá pra pôr no notebook, dá pra colar no seu adesivo, não é não, então cola lá na loja 1-2 que tem uns bangs tudo pra você ficar paloso, tem as peitas, tem uns bagulho tudo pra sua session, e você ainda garante seu brinde, fechou? Agora eu vou fingir que eu vou sair pra arrumar as coisas pra ir pro estúdio, mas esse bagulho foi há algumas semanas aí, meu cabelo tá curto, eu não vou enganar ninguém, mas só pra narrativa, fechou? Cara, finalmente tá acontecendo, hein, depois de duas gravações canceladas, a gente vai conseguir gravar com o Adriano, o Adriano Imperador vai vir aqui? Uh, piu, 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 não, Adriano e Joselito, oh, por que você não falou Joselito, você acha que ele fica incomodado quando as pessoas chamam de Joselito? Não sei, a gente pode perguntar isso pra ele, né? É uma boa pergunta, coloca aí na pauta, esse menino ficou emocionado, né? Ah, eu me emociono, mano, você é louco, pra mim é uma honra, é uma honra, fanzaço, master de Hermes e Renato, tô até com o moletom ali, eu tenho um pôster, mano, do Fausto, pendurado em cima da minha cama, mano, de um metro e meio, tá ligado? Eu sou mais novo e eu admito que acompanhei pouco Hermes e Renato, but sei os de mais sucesso, que nem você mostrou do cocô, que é legal, palhaço gozo, é, tela class, então esses aí eu conheço e tal, mas não sou raiz que nem vocês, que não é que nem o amendoim, que tem um pôster, acontece que assim, o meu pai era muito fã da MTV. Sabe o que eu lembrei da nossa festa de 100 mil, que a gente tava lá de boa, chaparadalhaço, de repente olha pro lado, Adriano, colou o Joselito. Olha quem tá na festa do 1,2, carajo! Esse dia da festa do 100k foi muito especial, inclusive foi a última vez que a gente ganhou uma placa, se você tá vendo esse vídeo agora, provavelmente a nossa de um milhão já deve tá chegando. Ah, eu quero mostrar, eu quero mostrar, olha só. Falta 251, uma pessoa só, a gente podia fazer uma, mano, com certeza bateu, e a última vez dessa festa onde a gente encontrou o Adrianão, foi com esse bagulho, que a gente não sabe ganhar prêmio, né, a gente fez um bond com a nossa placa de 100k, que a gente nunca usou e nem tem coragem de usar, porque agora isso aqui deve dar câncer, velho. Já pensaram o que a gente ia fazer com a nossa placa de um milhão? Guardada essa vez? Ela é diferente agora, ela é só um alumíniozinho só, né, é isso, né, agora. Você lembra que quando a gente foi bater 100k, ficou tão oriçado postando em Snapchat até na época, que ficava 99,999, aí voltava, né? Aí batia 100k, aí a gente... Mas o que eu tava pensando, e a brisa filosófica, de hoje é o seguinte, qual seria a sua festa de um milhão dos sonhos? Na de um milhão, na moral que eu queria, assim, se fosse, mano, muita moral mesmo, era tipo, mano, Planete Ramp, velho, Marcelo D2, assim, tocar na nossa festa de um milhão, não, nossa festa de um milhão, como a gente não fez ainda de 500 mil, velho, que a gente tá devendo. 420, né? É, velho, a gente tá devendo. 420, vai ter que ser explosiva essa festa, literalmente. Porra, velho, acho que tinha que ter, óbvio, um open dab, pra muitos dos nossos inscritos que nunca tiveram oportunidade de dar uma dabada na vida, acho que seria incrível. E não digo nem só o Marcelo D2, mas ícones da cena canábica, né, velho, da música, né, porque festa boa tem que ter música boa, comida boa. Como ele tá? Tudo bem? Nossa, ele é forte, cara. Melhor que o Jonas? Não, o Jonas é o Jonas, parte. Eu tava pensando, que assim, você tá falando sobre open, mas eu acho que um bagulho que seria da hora, que assim, vai colar uma galera na nossa festa de um milhão, todo mundo vai querer colar, e aí eu acho que tinha que ter uma esplanada geral, mano. Quem colar, deveria, tipo, ter que assinar um termo de, tipo, vou me esplanar, tá ligado? Eu vou sair da sala nessa festa, porque, mano, é o objetivo nosso, né, mano, todo mundo, quanto mais gente, melhor, velho. Aqueles boots de foto que tem, geralmente, nas festinhas, pra você, tipo, você já tira, já posta o Instagram, já posta o Instagram e manda pra família, pra igreja, tá ligado? E a gente faz um backdrop, não, a gente faz um backdrop da hora, pra galera fazer essas fotos, se planeando, tipo, com uma setinha escrito, saí da sauna, mãe e mãe, tô doidão, os bobeiros assim. E você, Amendo, você tá cometendo canibalismo? O que você tem aí na mão, cara? Eu tô, fui descoberto, me descobriram. Ah, o que eu queria, o que eu queria, mano, eu queria uma banda foda. Tipo o que? Tipo o Planet Ramp. Pô, Black N seria foda, hein? Mas eu acredito que, mano, música boa, comida de qualidade. Que o quê? O que é comida de qualidade? Agora a gente ficou num ponto que nos é muito caro. Tá, então deixa eu pensar, mano, eu acho que tinha que ter espetinho, mano. Espetinho? Espetinho é comida de qualidade. Comida simples, você consegue ali comer enquanto dá um dois, você consegue comer enquanto tá tomando uma geladinha. Eu acho que espetinho com churrasquinho é clássico. Churrasquinho de um milhão, churrasquinho de um milhão, nossa, churrasquinho de um milhão, olha a ideia do minduílio. Churrasquinho de um milhão. Não sei se você sabe, mas o meu casamento, quando eu casei, foi um cervejamento, mano. Fiz uma cervejada com os brother, bando e jovem. Eu não sei se você não vai ser de um milhão, como seria? Não tava, não tava pensando atenção na conversa. Na verdade, tudo que não poderia ter, tem que ter, né? Tipo o quê? Ah, tudo que não pode no Brasil, né? Tudo que a gente quer, não pode ter. Você tá falando de, tipo, cesta básica num preço decente, dólar num preço decente, gasolina num preço decente, é isso que você tá falando? Que não pode ser no Brasil? Você tá na bad, né? Você tá na bad, não. Fica tranquilo, cara. Tá tudo bem. Eu, eu, eu não sei, cara. Eu queria, eu queria muito déb, mano. Eu queria ficar louco de tudo, assim, mano, na festa de um milhão. Eu não sei se é possível, mas isso seria... Você sabe que vai ter um vídeo pra fazer, né? Na festa de um milhão. Já pensou a perspectiva de um cara de badaço, mano? Ia ficar muito bom, cara. Eu, eu, eu seria essa pessoa. Mano, eu teria uma festa primeiro. Eu teria que ter uma cama elástica grandona, assim. Nossa. Eu acho que seria da hora. Você já viu um esporte que estão praticando agora, que é uma cama elástica, é uma parede? Eles pulam dessa parede, caem na cama elástica, daí fazem umas manobras na parede. Ah, eu acho que eu tô ligado, que tipo, é um negócio altão, assim, né? Eles caem de lá e voltam. Então, teria que ter uma cama elástica. Eu acho que eu ia colocar umas coisas, uns brinquedos, mano. Porque eu acho que essa ia ser a oportunidade de, tipo, sei lá, que nem um buffet de festa infantil. Que tem uns brinquedão, tá ligado? As coisas infláveis. É, inflável, piscina de bolinha gigante, assim. Que caralho de bola gigante que você... Nossa. É, pra gente entrar dentro, assim. Tipo, ou o futebol que entra nessas bolas, essas bolhas, assim, que a gente vai competindo, tem que se empurrar. Mano, eu gosto de gincanas, assim, em festas, e umas coisas pra fazer a gente interagir, tá ligado? Agora, de ganja, eu acho que teria que ter um open de bongs, assim, bonitinho. Um com cada tamanho, eu acho que seria legal. Teste o seu limite, tá ligado? Eu sou o número oito aqui, tá ligado? O título ia ser bom, porque a gente pega aquele... Que vende, tipo, nas banquinhas de acrílico, assim, o pequenininho, até chegar no grandão, que é só assim, tá ligado? Seria da hora. Ah, e tem que ter uns stand-up comedy, né, velho? Ah, não. Não? Quebra muito, mano, no meio da festa, com música, tá o Marcelo D2. Aí entra o título pra apresentar um stand-up comedy. Agora com vocês, Thiago Ventura, falamos, buuuu, mas não pelo trampo, é porque quem para, mano? Não, mas o Thiago Ventura pode estar numa roda fazendo stand-up numa roda, aí é outra coisa, espontâneo. Pode ser outro pico. Nossa, e você trouxe um delírio junto com você? Deixa eu ver. Óbvio. Já participou de algumas revistas filosóficas, mas eu tava falando que é a segunda vez, a terceira vez que a gente marca essa gravação e finalmente conseguimos, cara. Aconteceu, aconteceu. Mas eu confesso que a segunda vez foi culpa minha. Culpa minha não, culpa do Covid, porra. Culpa sua, né? Culpa sua, como assim? É, fui. Porra, o Adriano pra pegar Covid também, vai se fuder. Filha. A segunda. E a primeira vez foi... Tava vindo, é, tu tava pra chegar pra cá, né? Porra, o São Pedro castigou, jogou uma árvore aí no disjuntor e não teve luz. E a gente tava falando, cara, que foi muito surreal, porque, mano, um, dois inteiros, sempre foi muito, foi o Dermes e o Renato, nossa festa de cima, olha pro lado, Adriano, caralho, velho, foi um negócio que aqueceu muito nossos corações. E a brisa filosófica de hoje, a gente tá quase chegando no milhão. Ó, deixa eu ver quanto tá. Tá muito na reta final, mano. E aí a brisa filosófica de hoje é como deveria ser a festa de um milhão do um, dois. Que que ia ter, que show que ia ter, open de quê, o que que você acha? Caraca. Eu queria dar uma resposta maneira, eu vou ter que pensar, daqui a pouco eu volto com ela. Ó, se a gente tava falando de banda, tinha que ter um Massacration. Nossa, sim, e Unidos do caralho a quatro. Porra, seria foda, hein? Projeto musical do Hermes, assim, eu me amarro em fazer tudo, cara. Porque cada um é uma sensação diferente, uma zoeira diferente, né? Então, assim, mas eu gosto, pô, eu gosto bastante do Unidos do Caralho a quatro. Pode crer. Me divirto bastante. Se for botar, então, aí na lista, acho que o Unidos do Caralho a quatro, Massacration. E a discotecagem do Joselito, que eu, pô, vou ali, toco só os fancão, furacão dois mil, pancadão. Também é divertido. Me bateu uma bad, pensando que tá chegando um milhão só agora, todos os castigos, os ásperos caminhos que a gente adou, as surras que a gente tomou do YouTube sem explicação. Tá vindo muito amargamente, pra ser bem sincero, eu não tô muito feliz, não. Você, Mendoílio. Hein? Deixa eu ver. Ah, mano, teria o famoso Cachorro Quente de Osasco, né? Cachorro Quente, não poderia falar, mano. Tinha que ter, mano, a do Monster, como é que é, do lugar? Rock Dog, mano, aquele parmesão, naquele hot dog. Pra ter que lançar, porra, umas barraquinhas com o Bolovo também ali e tal, né? Isso aí vira uma festa de 48 horas. Vai, Miguel. É isso, não trabalharam essa porra, porque a gente vai ter que gravar com certeza essa caralho. Ah, mas vídeo de um milhão, então foda-se. Lógico, o vídeo fica aqui, ó, nas nossas consciências, nas nossas lembranças, aproveitando momentos com os amigos. Roda-se, é isso. Você curtiu um dois viagens em Califórnia que você fez, ou, Tito? Sim. A melhor parte foi, sabe qual? Que eu não gravei. Ah, porque eu quis curtir a viagem, e você acha que eu queria falar, Oi, gente, tudo bem? Estou aqui nos Estados Unidos. Vou falar... Ah, não, fazer o vídeo, tudo bem, mas eu acho que, mano, tinha que ter uma open canetinha, velho. Open canetinha? Eu estou com muita saudade, imagina, tipo assim, uma mesa, com essa mesa aqui, ó. E aí, tipo, mano, com várias, assim, ó, forradas, assim, com os nomezinhos de estranho, assim. Ia ser animal, velho, isso aí ia ser da hora. E cada um passava, pegava e seguia o rolê. Vai, Jô. Ah, isso aí de novo. Ô, uma coisa que eu queria que tivesse, que é besta, é aquelas pulseirinhas neon, tá ligado? Por que? Nossa, é muito besta. Ah, é muito besta, mas é legal, mano, e aí todo mundo faz o colarzão, me lembra muito os dois mil. Porra, muito foda. Nossa pulseirinha é de cem mil aqui, ó. Relíquia. É tipo a pulseirinha do Senhor do Bom Fim, tá ligado? Que vai até desfazer sozinho o bagulho. Uma pista de skate. Pista de skate? É, um Ralph Pipe, e chamar o Bob para dar... Ah, tá, porque ia falar, você não anda de skate, cara. Eu ando de skate, sim. Não de Ralph Pipe, mas eu conheço muita gente que tem marrom e anda de skate, que nem o Bob, pô. E o seu show, qual show seria, Will? Cara, eu... sabe que eu vou ressignificar o meu apelido de desumor. O que eu faria? Eu queria um show e fone de ouvido, cara. Cada um ouve o que quiser, tá ligado? Aí você escolhe o canal, tá ligado? Tipo aquele baile silencioso? É, é, exatamente, exatamente, mano. Ia ficar todo mundo numa barra e parra... Tipo o Bluetooth ficando na sua casa? Isso seria perfeito, velho. Isso seria perfeito. Não dá ideia, cara. Mas, ó, teria que ter um barista, fazendo café, tá ligado? Ó, esse blend, o amarelo aqui, pá, tá ligado? Mexendo na máquina, tudo certinho, regulando tudo bonitinho. Aquele café perfeito a noite inteira. Isso seria indispensável, né? Um cruzeiro, um navio. Um cruzeiro, nossa. Só que uma sátira desse formato de cruzeiro, de festa, do... Tipo, Roberto Carlos, o cruzeiro Roberto Carlos. Eu pensei numa coisa que tem que ter, que tem que ter, tem que ter. É, o espaço pra todo mundo sentado com um telão pra assistir o Netflix. Tem algum momento que tem que ter isso, velho. Cara, você já falou isso, já. Sim, mas é porque a melhor parte de qualquer rolê é chegar em casa e assistir o Netflix. Cara, você quer morgar, não? Não, mas depois, você deu, tipo, deu aquela cansada. Você tá aqui dançando, pá, 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 e você quer dar uma deitadinha. Você deita num picozinho, assim, num puffzinho. Tem um telãozinho passando um filme qualquer. Você curte uma... Um negócio rápido. Um negócio rápido. Você curte uma brisinha ali de boa, aí você volta pro rolê depois. Tem uma sala de descanso do rolê? Fica assim, Lucas, você tem quantos anos? 26. Tá, você não é tão novo. Eu tenho quase 40, mano. A gente quer sentar, velho. Tudo que num rolê que eu vou sentar. E aí, bota uma lista de Schindler passando ali pra subir o humor da galera, tá ligado? Tem um papel de tripe aí também, né? Pô, calma. Pode ser um Rick e Morty, é muito boa ideia, velho. Nossa, mas é massa. Mas é muito lento, né, pra ser uma festa. Não é uma festa, então. É um grande encontro só, tá ligado? É, não é festa. Ia ser a sala de descanso. Mano, eu acho que, mano, ó, tem que ter... Pra mim, uma festa tem que ser assim. Pessoas, música, uma ali, pá, e depois lugar pra laricasinha é uma festa. Olha só, na última live que a gente fez, eu vi o estado que você tava. Você precisava da sala de descanso naquele momento. Não, mas ali... Você precisava assistir o Rick e Morty em 20 minutinhos. Não, eu acho justo que ter essa sala, então, dentro do... Afastado, assim, um pouco desse rolê, tá ligado? Ah, porque você não mistura com essa gente, então. Tem que ser a sala... Não, não, o que é isso? Mas a sala principal lá onde, que, mano, a parada vai pegar fogo, né? Mano, pra quem deu o teto preto, aí tem que ter uma música relaxante, tipo... Aguinha... Um samu, tá ligado? Um salzinho, né? É, tem que ter um samu, velho. Alguma parada, alguém fazendo uma parada, pro cara voltar. Tem alguém pra acalmar, fazer uma massagem. E a ambulância tem que estar todo mundo vestido no meio de palhaço, tá ligado? É... Por quê, velho? Dois que tirou isso, que é aleatório. Imagina alguém ter uma band trip, mano, e ainda colocada numa maca com palhaço. Mostra a palhação. É tudo parada alto nível. Porra, alto... Nada abaixo astral. Os caras, tudo isso aí, com uma pegada divertida. Ah, cara, um remember da primeira festa seria da hora, mano. Você não foi na primeira festa? Você foi na primeira festa? Eu fui, eu gravei, fiz vlog, na época eu tinha canal de ele vlog. Ah, é? Selega. Eu quero muito ver esse vídeo, mano. Deve ter umas imagens que a gente nunca viu, velho. É, com certeza. Nossa, eu te odeio. Ai, mas já demorou três encontros pra gente conseguir gravar, vamos gravar então. Adriano, cara, muito obrigado por ter colado aqui com a gente, cara. Uma honra, de verdade. Vocês são muito referência pra nós e foi indolor, né? Eu agradeço sempre, meu irmão, é sempre divertido vim aí fazer uma bagunça com vocês. Indolor, pô. E, na verdade, é prazeroso, porque a gente fala coisa maneira na nossa história e isso é importante. Da hora. Mas pra mim, você não tem noção como é surreal, tá do lado assim, nossa, caralho, a gente tá fumando como o Joselito, caralho. Você não tem noção de como é isso pra nós, cara. Nós somos a família já, tamo junto. Valeu. Que honra, velho. Você é louco, olha os bagulhos desses, entendeu? Eu odeio roupa pra isso. Ai, eu tenho aqui, ó. Eu tenho. Você é louco, mano. Nossa, eu fico assustado como o Joselito é gente fina, né, mano? Mano, adorei conhecer ele, velho. O cara é mó zen, mó tranquilo, tá ligado? É ao contrário do personagem dele, mas, mano, muito firmeza. Ele, tipo, ele é completamente diferente, mano. Porque eu nunca tinha trocado ideia com ele. Eu já tinha visto ele na Copa dos Impedidos, mas eu achei que ele teria alguns traços da personalidade do Joselito. Zero, né? Não tem nada, mano. Como pode, velho? Bisar. Isso aqui é bom demais. Muito obrigado, mano. Ah, eu fiquei emocionado, cara. Tava contando pra rapaziada aqui o quanto Hermes e Renato significa na minha vida. Sensacional, foi do caralho. Do caralho. Hoje foi foda. Dia é épico. Chegando pertinho, assim, do milhão, mano, não tem como não pensar em todo o rolê até aqui. Todo mundo que colocou a gente, que fez parte da caminhada. É muita gente, é muita brisa, muito corre. Essa galera que dá risada junto, que chapa junto, que chora junto. São oito anos de história acreditando numa brisa e depois de mais de 670 vídeos, mais de 12 milhões de views. Um milhão! É muita gente, né, um milhão? É muito milhão. Eu acho que é mais que a população de Osasco, velho. Um milhão tem no Grajaú. No Grajaú? Será que o Criolo não é inscrito? O Criolo já apareceu no Canal 12, né? Sem querer. Sem querer. Pode crer. Ele não sabia disso. Nem a gente sabia disso, na verdade. Pode crer, é verdade. Ele apareceu? Aí, ó. Tá acompanhando bem, né? O cara não assiste os vídeos, mano. A gente fez o maior bagulho da hora com o Criolo. Ele não viu. Olha aqui, ó. Olha essa cena aqui, ó. O Criolo no 1, 2. E outra coisa, Leonardo. Você completou um milhão de seu aniversário. Olha que coisa bonita, coisa poética. Pois é, né? Eu devia ganhar um real de presente de aniversário de cada inscrito, eu acho. Pode ser um milhão de reais. É. E aí não fica precisado pra ninguém. Eu pego esse um milhão de reais, faço uma festa com 300 mil. E aí, perfeita. Festa de um milhão. Só dá 700 pontos. Exato. Porra, mas foi um bagulho mó anticlimático. Porque eu tava saindo de casa, né? Olhando os ponteirinhos lá. Daí eu falei, ah... Acho que a noite vai pegar, né? Um milhão. Vai tá todo mundo junto. Vai ser da hora. Aí esse ser aqui colocou lá no Instagram. Tá faltando 200. Tá faltando só 200. É o bagulho... Eu pisei pra fora de casa e o bagulho fez um milhão. Caralho, né? Morte climático. Você vê como os caras são filha da puta, mano? Eles não se inscrevem de propósito. Porque se foi 200... 200 pessoas assim... Foi 200 mães, 200 pais, 200 irmãs. É, é, mano. Eu não tô feliz com isso. Por quê? Ah, o Tito me tristeceu. Posso falar do podcast? É, a gente fez o podcast e o Tito fez questão de botar todo mundo muito pra baixo. Por quê? Mas eu ainda... Eu ainda tive um lado, maconheiro abraçador de árvore, tá ligado? Caralho, mas eu também tentei. Eu tentei, comecei mó feliz o bagulho. Aí o Tito, não, porque assistiu YouTube, sei lá o quê. Começou a descaralhar tudo e eu fiquei triste. Ah, ele tipo assim, não ficou feliz com um milhão? Ele entrou na brisa de que era pra gente estar 10 milhões? É, isso. Essa é a brisa do Tito, cara. Ah, não, pô. Não era, não. A gente não é tão bom assim. Ah, eu vi, irmão. Ah, Leonardo Rocha, tá chegando. Será que o nosso vai vir com o nome do Alan Jesus também? Vamos fazer o nosso apelo. As pessoas perguntaram pela festa. A festa. E a gente tá aqui pra comunicar que a gente tá fazendo o apelo que se alguém quiser, de algum modo... Alguém se proponha, por favor. Ajuda a gente. A fazer uma parceria, seja com, sei lá, como produtor de evento ou um estabelecimento ao artista, talvez. Venha, venha. Pra gente montar isso aí, em parcerias pra todo mundo festejar esse um milhão. Entendeu? Justo. E falando que você ia brisa de um milhão, o que você queria que estivesse na festa? Queria que tivesse show do ForFan. Que não existe mais, né? Agora é brasa. Mas qual é a antiga formação do ForFan? Eles tretaram no final das contas? Pô, acho que não. Eles ainda são amigos. Só se terminaram a banda, porque não tem mais a mesma ideologia, assim, né? Acho que o Rodrigo destuou um pouco deles. Churrasco grego! Churrasco grego, cara. E aquele suco que acompanha o churrasco grego, que não tem gosto de nada. O vinagrete de gaveta, tá ligado, caralho? O sabor dele é a cor. Eu quero um amarelo, eu quero uma aranja. Eu quero que tenha uma área com bichinhos pra gente brincar com eles. Gatinhos, cachorros e todos os animais pra gente fazer carinho neles, completamente. Qual a chance de um voar na sua jugular? Nenhuma, eu sou amigo deles. Eles iam te matar, porque você não gosta deles. Tá pensando em você num parque aquático, de dia, né? É legal, hein? Olha o parque aquático, piscina de ondas. É! Parque aquático! Você não curte? Olha, mano, piscina quentinha. Olha, pra mim seria perfeito, num sítio, com o Seth Rogen de unha postiça. Total. Que aleatório. Ah, totalmente ilustre, cara. Ele podia dar workshop pras pessoas que não conseguem bolar. Porque se ele consegue com a unha gigantesca, qualquer pessoa consegue. A gente fica julgando, mas tem um monte de gente pro amendoim, né, cara? É que, pô, bota umas unhas postiça aí no amendoim. Ia dar ruim, né? É o quê? O meu amendoim acabou de falar que só vai na praia uma vez ao ano. E apenas. Eu só vou na... Eu só vou à praia em janeiro, só. Só quando eu tô de férias. Por quê? Porque não tem necessidade de ir no resto do ano. Não tem, não tem. Ah, eu já tô indo em janeiro. Já tô indo nas férias. Mas se alguém te chamasse, você iria? Ah, pô, depende. Depende de quem é. Depende, pô, depende muito. Quando eu tô de viagem. Não, aí... Não, é trabalho, né? Eu sou um cara compromissado com o meu outro emprego. Por isso que eu esperava, né? A última vez que eu fui pra praia... Eu fui pra praia, praia mesmo, pisei na areia. Tem uns 20 anos, talvez, cara. Eu fui em janeiro. Em janeiro desse ano. Agora, em janeiro do ano que vem, eu vou de novo e no próximo ano. Aliás, ó, pra não falar que foi mentira, no Uruguai eu fui pra praia, mas eu tava assim, desse jeito que eu estou agora. Aquela sensação gostosa de pisar na areia da praia, de tênis. Will, e a sua festa de milhão, como é que seria? O amendoim me deu uma boa, tá ligado? Porque o bagulho é o seguinte, ele falou que queria o churrasquinho grego. Se tivesse um maluquinho fazendo tacos na grelha pra nós... Nossa, meu Deus do céu. Eu acho que eu queria, ó, tacos, lamen e um temaquinho, talvez. Ia dar tudo errado, né? Mas ia dar bom. É, mano, você ia se cagar e ia todo. Em bloco. Quantos banheiros teria que ter em cima? Ah, não, uma coisa muito importante, mano. Banheiro de alvenaria. A gente contratava uma construtora só pra construir os banheiros, terminava a festa e derrubava os banheiros. Porque cagar em... Depois de uma larica dessa, não dá pra cagar em banheiro químico, né? Café, comida japonesa, mexicana, isso é louco. Todo mundo ia se cagar, ia virar a festa da bosta. Que o Tito ia se cagar, com certeza. Mas eu fui numa rave que eu acho que o cara tinha comido esse bagulho que o William comeu, mano. Porque eu juro pra você que eu entrei no banheiro químico e ele estava inteiro cagado. E, mano, não era assim, onde senta. Nas paredes, tipo assim, eu acho que o cara explodiu, tá ligado? Ele ficou tanto tempo segurando a merda, que a hora que ele entrou, ele... Pô! Porque ele estava bizarro. E aí, a coisa mais foda foi que eu entrei e falei, impossível usar isso já, mano. Quase morri. A hora que eu abri a porta, falei, que isso, velho? Aí, a hora que eu saí, tinha um cara e uma mina se pegando, encostado na porra do banheiro químico. Falei, gente, tá tudo cagado aqui, pelo amor de Deus, velho. Vai se pegar. Tem, né, mano? Glória e roll, não? Não ia ser legal? A gente tá muito comportado, velho. Então, vamos falar só de coisa de novo, tá galera? Você teria coragem, realmente, de colocar o seu pinto num glória e roll? Cara, eu não tenho certeza, mas seria uma experiência. Tipo, pelo menos fica olhando e fala assim, vamos lá, Léo, vamos nós dois. Vamos, vamos, vamos. Aí puxa você pela mãozinha e te vai assim. Tipo assim, tem dois buracos aí. O que você tá sentindo? Exato, a gente colocava o tinto no outro lado. Segura um na mão do outro assim, tá ligado? Tá ligado? Will, eu queria uma tirolesa na minha festa. Tirolesa, justo. Eu acho que ia ser da hora tirolesa, principalmente se atravessasse o rolê inteiro, tá ligado? Seria muito louco, veio todo mundo lá de cima, assim, a fumaça subindo. Mas seria da hora, sabe o quê? Um teleférico, mano. Eu acho que seria da hora um teleférico. Então, eu acho da hora o teleférico, mas acho que a tirolesa tem um bagulho de é, de é. É, sério que é de sauna, porque aí você não vai ver nada mesmo assim. Enche de fumaça, você chega do outro lado doidão já. Nossa, quase começamos sem você. Olha só. O que você queria na festa de um milhão? Tirando muito o Verdone, eu quero um espaço enorme, porque eu quero ver muita gente, mano. Eu quero ver, mano, nossa, a visão que eu quero ter é eu olhar assim, ó. E ver um monte de gente lesada, assim, ó. Uma dançando, curtindo, outros jogados no chão. Essa fumaça, não aguento mais, vou levar. Que delícia, cara. Vamos gravar? Por favor, vamos gravar. Você é trapper, cara? Sou, mano. Só que eu não achei nenhum de desenhinho. Aí eu coloquei esse. Ele já desenhou? Caralho, bom, brabo. Tem duas mãos esquerda, né, velho? Eu não tenho pra ficar zero e tá com ele. Que cara é essa? Cara, tem que ir embora, tem que fazer comida. Ah, antes você tinha outros rolês pra fazer, não sei o que lá. Eu falei, cara, que agora eu sou um novo homem, não falei? Que antes eu era um Leonardo de 28 anos, agora eu sou um Leonardo de 29, cara. Agora eu sou um homem maduro, que vou ser tio, como eu já disse, e vou receber minha família lá, entendeu? Pra ir na minha casa, fazer uma comida, entendeu? E o Leonardo com mais de um milhão de inscritos agora, o que que quer do Canal 1, 2? O que que eu quero? Quero paz, meu irmão. É isso que eu quero, sacanagem. Quero dois milhões e assim, quero que até chegar em dois milhões a gente já esteja assim, suave, tá ligado? Então vamos fazer uma previsão daqui a uns 20 aninhos, assim. Não, 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 daqui três anos. Três? Três anos. A gente demorou mais que, quanto? Desde 2014? É, mas é exponencial, né? Mais de oito anos pra um milhão, cara. Mas a gente teve assim, a gente tava crescendo muito, aí os caras falaram, não, calma, tá crescendo muito. Tô otimista demais. Eu quero que mais pessoas conheçam um, dois. Isso, é, eu quero os dois milhões mais falando disso, gente. Tipo, mano, eu, agora eu falo pra pessoa, você conhece, não conhece? Vamos se inscrever. Espero que a gente possa alcançar muita gente aí na informação, né? Porque é ignorância que massa. Não, mas tá vindo uma nova geração aí, tá vindo uma base bem forte, a base bem forte, a base bem forte. Chama mais gente, mano. Chama mais aí pra poder inteirar a galera, mano. A gente fazer uma festa de dois milhões bem maior que a de um milhão, que a de um milhão vai ser muito louco, bagulho. Se já permitir, sozinha, se já permitir. Muito papinho furado, hein, eu quero dinheiro, parça. Nossa, é, 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 tem dos cem mil. Não, mas é o que eu falei, eu falei, quero chegar em dois milhões, e até chegar em dois milhões eu falei, quero que a gente esteja suave. Exato, não, mas... Ô, na moral, eu acho que a legalização vem antes dos dois milhões, cara, na moral. Com certeza, nossa, com certeza. Ah, eu tô me fodendo. Dois milhões demorar muito tempo, Leonardo, não vai ser agora, velho, não vai, não vai, não vai. Ah, tá, também não é uma coisa que se não acontecer eu vou ficar triste, mas antes da legalização... Eu acho, cara, que legalização vem antes dos dois milhões. Porra, cara. Espero, né, espero. Eu prefiro, aliás, também, né? Eu também, também prefiro. Um bagulho que é muito de chapada, abraçador de árvore, mas que eu realmente senti, assim, pensando nesse um milhão, foi gratidão, cara. Então você, doidão, doidona, que tá assistindo aqui esse vídeo, muito obrigado, de verdade, e a caminhada continua. Esse conteúdo é tudo que tá escrito aqui no nosso texto legal, e ele também é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. E se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se barro 2, que tem várias recompensas, como descontos na nossa loja, session lá no Discord, que a gente faz, é muito da hora de sexta-feira. E sorteio pro chapaz. Então cola lá pra ajudar nós, é isso, valeu.